O corpo da jovem Andriele, de 22 anos, foi enterrado agora à tarde em Morretes, no litoral. Muito emocionada, a mãe da garota disse que agora começa a luta por justiça. Familiares, amigos, vizinhos e colegas de trabalho participaram da despedida da jovem Andriele Gonçalves, de 22 anos de idade. O velório aconteceu nesta capela, no centro da cidade de Morretes, no litoral do estado. Não foi da maneira que eu queria encontrá-la, né? Eu queria encontrá-la, minha filha viva. Como ela saiu da minha casa há 19 anos, com 19 anos, mas infelizmente Deus não quis me dar mais ela com vida, né? Ela é tão querida, tão querida, que Deus resolveu levá-la. A família evangélica encerrou a cerimônia com um culto. A mãe precisou ser amparada. Foram 29 dias de ansiedade e os familiares esperando notícias de Andriele. Depois do corpo ter sido encontrado, mais dois dias de tristeza esperando o reconhecimento oficial. Agora que tudo acabou, começa uma outra luta, a busca por justiça. A partir de hoje, com a ajuda de todos vocês, buscar justiça! Obrigada! 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 Obrigada.